Olha só, tá vendo? É um coturno basiquinho. Esse coturno meu não é desse ano, é da coleção de inverno do ano passado, ele é da Paula Torres, que faz coturnos lindos também, tá? E ele é bem básico, ele é preto, ele tem duas fivelas na lateral, mas são fivelas que não interferem tanto no look. Você pode usar como biju dourado, biju prata, tanto que eu coloquei uma bolsa com correntaria também, então ele é neutro e ele é preto, tá? Então se você quer comprar um coturno, né? Você não tem nenhum, tá afim de investir em um, quer usar um pouquinho, né? Vá no preto, gente, que eu acho assim que é o mais versátil, é o que vai ser mais fácil você combinar, pelo menos no meu entendimento sim, né? Porque o preto é realmente, tá bom? E olha só, tá vendo que eu tô usando com vestido de verão? Vestido de verão, tá? E aí depois eu até incrementei esse look e coloquei o mesmo vestido, o mesmo coturno e joguei um chale por cima. Olha só como que ficou legal também, ó. Vou mostrar pra vocês. Tão vendo? Já trouxe a roupa pra uma pegada assim mais invernal, né? Porque aqui, pelo menos aqui em Minas, tá bem, bem frio já, viu gente? Aqui dentro de casa eu tô assim de manga curta, mas na rua já tá um gelo, de manhã e à noite. Então dá pra gente começar a jogar essas echarpes, essas pastiminas, né? Tchau, tchau. Tchau.